E aí, censuradas! Hoje eu vim mostrar pra vocês mais algumas novelas lésbicas, porque eu sei que vocês não se cansam desse tema, né? Por isso, já pode deixar o seu like pra me ajudar nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações pra receber os 4 vídeos que eu trago por semana, tá bom? Então, vamos deixar de falar e começar esse vídeo! A minha primeira dica de hoje se chama The Rich Man's Daughter e é a primeira tradução com o tema LGBT no centro da trama, ou seja, diferente de outros programas e novelas que a gente vê por aí o foco está nos personagens LGBT, eles não são personagens secundários que vão aparecer em alguns capítulos, entendeu? Por favor, mundo, siga esse exemplo! Também caracterizada como série, ela retrata uma cultura onde a mulher é criada pra ser uma boa esposa e depois que se casa, não pode continuar trabalhando. A novela filipina traz temas polêmicos e referência à Orange is the New Black. Ela mostra a vida de Jade, que nasceu em uma família tradicional filipino-chinesa muito rica. Jade é a irmã caçula e única mulher. A típica jovem rica que tem como preocupação mais importante pra onde ela vai sair de férias quando ficar entediada de novo. A queridinha da família, gente, tem tudo o que quer nessa vida. Dinheiro, saúde, diversão e um noivo que sua família ama. A Jade sempre achou que ia casar com esse namorado de muitos anos, que toda a família já conhece, já gosta. Só que assim, tudo mudou na vida dela quando ela conheceu a atraente Altia, que é uma empresária que organizou o casamento do seu irmão mais velho. Uma mulher totalmente independente, que se mantém sozinha, tem seu próprio negócio e é assumidamente lésbica. As duas não podiam ser mais opostas. Mas o amor à primeira vista não tem jeito, né, gente? Ele foi criando um vínculo entre elas, aos poucos, claro, que vai testar o compromisso da Jade com a sua família conservadora e com seus valores. Agora vem a melhor notícia de todas. Eles disponibilizaram os capítulos completos aqui no YouTube mesmo e já com a legenda em português. Gente, é muito amorzinho, né? Minha próxima dica é Morangos com Açúcar 9, Férias de Verão. Ela é chamada de Série de Verão Juvenil, mas eu tô trazendo como novela porque ela é a própria Malhação de Portugal. Sério. Inclusive, ela é baseada nos primeiros anos da novela da Globo. Morangos com Açúcar foi transmitida de 2003 a 2012 e agora em 2018 foi confirmada a décima e última temporada, totalizando mais de 2 mil episódios desde o seu lançamento. Ela já foi exibida no Brasil, Rússia, Angola, China. E pra encerrar, decidiram fazer também um filme com um resumo de tudo que aconteceu durante todos os anos de novela. A trama começa todo ano nativo e é resolvida nas férias de verão. E os personagens já mantêm uma parte e renovam a outra, exatamente como acontece em Malhação. A última temporada se inspirou no mundo da moda, mas também falou sobre vários assuntos críticos na adolescência, como preconceito, anorexia e bullying nas escolas. O novo ano latino traz muitas surpresas e dois mundos completamente distintos. Na escola do forte, coexistem no mesmo espaço, uma escola regular e outra voltada pra moda. O conflito entre as duas está sempre presente e a rivalidade é uma constante entre esses dois grupos que lutam pela primazia da escola. O sonho e o glamour dos alunos de moda contrastam com a realidade mais crua dos alunos do ensino tradicional. Porém, em certo momento eles vão perceber que o que os une é muito maior do que aquilo que os separa, que é o grande sonho de viver a vida ao máximo enquanto jovens. No mar, na terra, no ar e no fogo da paixão, os alunos da escola do forte vão viver momentos inesquecíveis. O esporte estará em foco, com modalidades pra todos os gostos, e a emoção e os amores de verão vão surpreender a todos. Pode apostar. A parte lésbica vai ficar por conta de Eva, uma apaixonada piloto de avião que tem um negócio em parceria com seu melhor amigo de infância, o Gabriel. Ela é uma mulher muito bonita e independente, cobiçada por todos, ainda que tenha um estilo mais prático e descontraído. Além disso, a Eva sabe muito bem o que quer da vida e trabalhou muito pra chegar onde chegou. Só que ela vai viver um confuso triângulo amoroso ao se apaixonar pela mesma garota que seu melhor amigo Gabriel. Assim, Teresa pode representar o amor verdadeiro ou o fim de uma grande amizade. Mas Eva também vai ter alguma coisa ali com Madalena, que fica em dúvida sobre a sua sexualidade e decide roubar um beijo da Eva. Além disso, outra personagem LGBT já apareceu na segunda temporada, que era a Liliana, e ela se destacava por ser lésbica. Porque na época, eu acho que em 2005, isso era bem comum na TV, principalmente se tratando de um programa juvenil. Na época, ela se mostrou completamente apaixonada pela personagem principal da novela, que era a Ana Luíza. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala se vocês querem mais novelas. Se vocês conhecerem também alguma novela que ainda não falei aqui, pode citar nos comentários. E já que você chegou até aqui, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e também no meu outro canal, que se chama Vick Fakini Atriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Vick Fakini Atriz